Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta com mais uma edição do Matsuda em Foco, dentro desta série com vários dos nossos representantes comerciais, parceiros da Matsuda de todo o Brasil. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Wagner Granado, que é da ganadeira lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e a gente bate um papo com ele sobre a carreira, sobre o mercado, sobre sua experiência, sobre sua história. Ô Wagner, que bom ter você aqui com a gente, seja bem-vindo. Olá, você que acompanha o Matsuda via nosso canal, estamos aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência. Bom, eu queria começar justamente falando um pouquinho da sua trajetória profissional, como médico veterinário que é, e também como representante da Matsuda. Conta um pouquinho para a gente da sua história. Como que começou? Isso, vamos lá. Necessidade. É verdade. Necessidade. Eu me formei veterinário em Botucatu, no ano de 1993, e voltei para minhas origens, eu sou aqui do Oeste Paulista, eu sou de Junquerópolis, aqui perto de Alvarez Machado, e na época eu tinha um relacionamento em Brasilândia, e eu optei por trabalhar em Brasilândia. Coloquei uma placa lá, médico veterinário, começamos a atender algumas fazendas ali na região e dando assistência. E na época as faculdades de veterinária formavam muito profissional, muito profissional, e começou uma concorrência assim, a ponto de, eu trabalhava bastante, mas se eu fosse colocar praticamente depreciação do meu carro e o que eu ganhava ali, eu estava num zero a zero ali, né. E na época eu recebi uma proposta de ir para a área comercial, em Campo Grande. Eu nunca me imaginei vendedor, né, existia o preconceito até dentro da família, na época meu pai falou, mas estudar o tanto que você estudou para trabalhar com vendas, né. Mas eu queria casar, para casar eu precisava ganhar dinheiro. E eu aceitei a proposta dessa empresa, na época, me mudei para o Mato Grosso do Sul, para tentar um trabalho na área de vendas. Até na época eu tinha uma grande fazenda que eu dava assistência, que eu tinha um compromisso com ela dez dias por mês. Então eu cheguei nessa empresa que me fez a proposta e falei, olha, se vocês permitirem que eu preserve o meu maior cliente, eu posso tentar por algum tempo, mas eu nunca me imaginei vendedor, né. Então eu ficava dez dias por mês em Brasilândia, nesse maior cliente que eu tinha, vinte dias por mês eu fui tentar ser vendedor em Campo Grande. E foi uma história que deu certo. Eu fiquei nessa empresa por cinco anos, como vendedor mesmo, como um homem de ponta, né. E me destaquei, eu fui campeão de vendas nessa equipe os cinco anos que eu fiquei lá, né. E aí eu conheci um tal de Jorge Matsuda. Você já imagina o que... Sim, quem conheceu Jorge Matsuda teve a vida mudada, com certeza. Na época eu tinha feito um bom trabalho nessa empresa e eu falo assim, eu fui um vendedor bem improvável, assim, sabe, porque eu era muito bom técnico, eu estudava muito e a família tinha fazenda, né. Então eu tentei ser um vendedor diferente, aquela história de não fazer para os outros aquilo que eu não quero que faça comigo, né. E eu criei vínculos, assim, de ficar muito amigo dos clientes, de participar da rotina da fazenda, de dar opinião sobre pasteiro, sobre vermífico, sobre gado, comprar gado, escolher gado. E aí a venda acabava sendo uma consequência desse relacionamento cultivado, né. E foi dando muito certo. E na época Matsuda, ela não era essa potência que ela é hoje na nutrição animal, né. Matsuda era sinônimo de semente pastágio. E a Matsuda tinha um representante antigo, um dos primeiros representantes da Matsuda, foi a Agripe em Campo Grande, que é o representante número um do Brasil, né. Um trabalho, assim, na época o proprietário da Agripe, que era o Ilgo Reiser, era amigo pessoal do Sr. Jorge, né. E começaram juntos na semente, né. Só que ele nunca se interessou pela nutrição. E aí o Jorge tinha vontade de vender nutrição mineral no Mato Grosso do Sul. Mas não tinha pessoa, né. Foi quando veio a proposta. Então, assim, eu me tornei representante comercial sem imaginar que seria e fui parar na Matsuda, assim, com a incumbência de alavancar o trabalho de nutrição mineral no Mato Grosso do Sul, né. Que coisa. Dois desafios grandes, né. Na época, até o Sr. Jorge, ele me ofereceu o Estado inteiro, se eu quisesse, né. Aquela mania de grandeza dele. Falou, vai, você tem que somar com a gente. Pega o Estado inteiro. Falei, Sr. Jorge, isso não existe, né. Até hoje, na formação da nossa equipe lá, eu falo assim, quando chega um vendedor e fala, eu quero esse município, esse município, esse município. Eu falo, calma, vamos atender bem o vizinho do seu cliente satisfeito. Eu acho que essa história de abraçar um território imenso, não dá conta. Não dá conta. Representação comercial no que a gente faz, eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma grande consultoria o tempo todo, né. A gente trabalha cliente final, a gente trabalha fazenda e você opina sobre o sistema produtivo da pessoa. Então, isso não combina com muitos clientes, território grande, o braço não alcança. Então, na época, eu poderia ter pego o Estado inteiro, eu não quis. Eu pedi para o Sr. Jorge a região com a qual eu sempre tive afinidade, na outra empresa. E foi mais um desafio, porque naquela empresa eu era o vendedor. Quando eu me vi com um território gigante na mão, eu tive que me adaptar a colocar gente, permitir que pessoas ganhassem junto comigo, permitir que pessoas tivessem a oportunidade de estar junto comigo, né. E entender que eu poderia ser maior ganhando um pouquinho sobre um negócio muito grande. Isso foi um outro desafio. Foi mais ou menos isso. Por falar em desafio, até aproveitando o seu gancho, com a Matsuda você está há pelo menos 26 anos, né? 26 anos. Novembro de 98. Então, eu acredito que durante essa trajetória, claro que teve inúmeras vitórias, é o que tem possibilitado você estar firme, estar aí relevante, trabalhando de uma maneira tão vitoriosa durante todos esses anos. Porém, acredito também que teve muitos desafios. Muitos. Então, a minha pergunta é justamente essa, né? Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nessa trajetória e como você fez para superá-los? Os maiores desafios, eu acho que são com a gente mesmo, né? Você era um jovem, com muito mais força de trabalho do que hoje, porém com muito menos experiência do que hoje. E nesse meio tempo, muita coisa mudou, né? Eu brinco assim, né? O cara que consertava a máquina de datilografia, né? Ele ficou para trás não é porque ele era incompetente, é porque isso mudou, né? O mundo mudou. É. E eu acho assim, se você me perguntar, vai, o que te fez estar até hoje nessa posição? É ter a cabeça aberta para as mudanças, né? Esse mercado, nesses 26 anos, ele mudou demais, tá? Eu falo assim, meu pai, a nossa geração anterior, né? Meu pai era extremamente conservador, né? Então, meu pai teve 34 anos, um emprego só. 34 anos, um emprego só. E esse, a gente conversava sobre tudo e se dava muito bem. Esse era um dos pontos de divergência minha com ele. Porque assim, todas as vezes que a minha vida estava mais ou menos organizada, eu mudava. E ele não se conformava com isso. Essa época de Brasilândia, quando eu falei que eu ia para Campo Grande ser vendedor, mas vai, agora que você está tendo seus primeiros clientes, as coisas estão engatinhando, então por que mudar? Não, não vou mudar. Desafio. É. Aí fui para essa empresa e fiquei 5 anos. 5 anos campeão de vendas. Aí eu falei que eu ia mudar para Matsuda. Mas não está dando certo, lá vai mudar por quê? Porque eu enxergo que a Matsuda é um lugar onde eu posso crescer. Aí comprei uma empresa de genética. A gente vendia semi, a gente vendia nitrogênio. E eu falo que o mercado mudou assim. Quando a gente comprou essa empresa de genética, tinha dois tanques de nitrogênio dentro de Campo Grande. Eu ganhei dinheiro com nitrogênio. Tinha funcionário que dirigia uma Kombi entregando nitrogênio dentro da cidade. Quando eu vendia essa empresa, tinha 19 tanques de nitrogênio dentro de Campo Grande. Vendemos sêmen, ganhamos dinheiro com sêmen. Sêmen no passado deu muito dinheiro. Hoje o mercado é um pouco diferente. Aí, na época, a gente tinha uma amizade com uma empresa de transferência de embriões. E ele precisava de importar o material. A gente foi e importou esse material. O cliente vinha comprar conosco e ele chegava com a receita. O doutor mandou comprar isso aqui. Só nós que vendíamos. Nós e uma empresa de Campinas que vendia esse tipo de produto. Ganhamos dinheiro com isso também. Chegou um dia que as lojas veterinárias descobriram que vender hormônio é um bom negócio. Ele não tinha como competir. O cara comprava um milhão de doses de vacina de aftosa. Os laboratórios praticamente bonificavam hormônio. Aí chegou um dia, aquela história, quando o Pelé parou de jogar no auge. Essa empresa, eu enxerguei que ela ia fazer água. E eu vendi essa empresa. Meu pai, mas você vai vender a empresa? Não, vou vender a empresa. Antes que ela afunde. Então, a capacidade de adaptação aos novos momentos, eu acho que é a grande habilidade que um representante comercial tem para se manter vivo. O mercado muda. O mercado muda e você tem que se adaptar a ele. Eu acho que os maiores desafios na vida têm a ver com essa mudança de postura. Fora isso, meu amigo, aquela regra de sempre, né? Toda história de sucesso é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Então, fora isso, é muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. E buscar gente. Nós temos um trabalho de nomear prepostos e treinar prepostos e visitar as principais contas. Então, a gente esbarra muitas vezes nesse elemento humano, né? E encontrar as pessoas certas para cada cidade, onde a gente tem que penetrar, colocar os nossos produtos. Que sejam pessoas que compartilhem dos nossos ideais, de integridade, de fazer as coisas direito, de não contar mentira para ninguém, de não prometer o que não pode cumprir. Então, é uma carreira que se consolidou, assim, dessa forma, sabe? E a Matsuda sempre respeitou demais as minhas decisões, o meu jeito de agir, né? Sou bastante conservador para certas coisas também. Então, vou na minha velocidade e a coisa está dando certo. Como você vê hoje, para quem está iniciando? Você começou já faz um bom tempo, né? Mas tem gente começando hoje. Como você vê esse profissional que está iniciando? Qual que é o maior desafio para ele? Se preparar, estudar. Antigamente, você procurava esse profissional, você via um cara muito falante, extrovertido, que se relacionava bem. Você falava, esse aí é um bom vendedor, né? Esse cara vai ser um bom vendedor. Isso mudou tanto. Eu digo assim, o mundo hoje está tão dinâmico e as pessoas não têm mais tempo para perder com gente vazia. Esse cara é agradável, extrovertido. Não que você não tenha que ter essas características. A gente se relaciona todo dia. Mas não são as únicas, digamos, né? Isso. Eu brinco assim, se você for só essa pessoa, o cliente vai ficar teu amigo, vai fazer churrasco com você de fim de semana, vai te colocar dentro da casa dele, mas vai comprar com outro. Entendi. Então, hoje, o profissional que deseja entrar nesse mercado, ele tem que se capacitar muito. Ele tem que estudar muito. Tem que ser uma venda bem técnica, né? Muito técnica. Você chega nessa propriedade, primeiro que está sempre o mundo hoje, todo mundo, eu digo assim, a informática, os recursos de tecnologia, eles seriam para transformar a nossa vida numa coisa mais fácil, né? E parece que com isso tudo as pessoas estão cada vez mais agitadas, cada vez mais ocupadas, cada vez... Então, você chegar numa propriedade hoje, por uma visita de vendas, que ela é uma visita comercial, se você não... Se em cinco minutos de conversa, esse fazendeiro não perceber que você tem algo para oferecer, que ajude no negócio dele, que colabore com o negócio dele, que mostre um caminho para ele onde ele pode ganhar dinheiro, ser mais competente, dificilmente ele vai te receber. Isso tem muito a ver, com o que você está falando, com uma palestra famosa daquele que é considerado o papa do marketing no mundo, chamado Philip Kotler. Ele disse o seguinte, que em alguns anos, a profissão de vendedor estará extinta, assim como a profissão daquele que fazia manutenção em máquinas de escrever. Exatamente. Por quê? Tem a ver com isso que você está falando, né? Antigamente, as pessoas não tinham acesso a um Google, por exemplo, aos tutoriais na internet, aos fóruns, às comunidades. Então, hoje, o cliente, ele está muito mais, digamos, entre aspas, técnico, no que diz respeito à absorção da informação, como ele quer receber essas informações. Então, essa é mais uma adaptação. Mas, por outro lado, assim, eu estou fazendo sucessão, né? Meu filho está comigo na empresa, tem 26 anos, formou administração de empresa e quer seguir os meus passos, né? E por que eu encorajo? Até ontem tinha um outro, nós estamos aqui num curso de capacitação, tinha um outro representante antigo da Matsudo. Falou, Wagner, eu estou vendo que você está encaminhando o teu filho e tal. O meu filho também quer. O que você acha, né? Você acha que eu devo estimular? Eu falei, sim, porque o nosso negócio é para a vida. Por exemplo, eu dei alguns exemplos para ele, assim, eu falo assim, ó. Se hoje eu fosse um vendedor de carro zero quilômetro, eu estaria muito preocupado. Esse cara vai ser substituído pela internet. Por quê? Quando você compra um carro zero quilômetro, você está comprando a credibilidade daquela marca. Então, quem está me garantindo que esse produto é um produto bom é esse fabricante. Então, você entra hoje na internet, você configura o carro que você quer. Customizado, né? Você escolhe a cor, você escolhe acabamento. Hoje, você não precisa mais... Eu gosto muito de carro. Então, quando eu vou comprar um carro, aquele vendedor da concessionária ali, ele não serve para nada para mim. Esse cara que não serve para nada, ele vai ser substituído. Porque ele só está fazendo pedido. Exato. Esse é o ponto. É isso que o Kotler fala. Quem só tira pedido? Isso. Ah, o vendedor da grande rede de eletrodomésticos, ele está sendo substituído pelo site. Sim. Está sendo substituído pelo site. O bancário vai ser substituído por um computador. Sim. São profissões que estão ameaçadas. Agora, esse negócio nosso aqui, ele é diferente. Ele é diferente. Desde que eu seja diferente. Porque a venda, ela é muito emocional, né? Ela é. Tem muito a ver com relacionamento. E o que a gente vende não é um produto que eu posso colocar... Isso é desafiador até para quem compra. Eu vejo clientes, por exemplo, que tem um responsável por compras, né? Esse cara erra muito. Porque ele... Eu estou cotando sal de 88 gramas de fósforo. Nem todos são iguais. Não. Então, não é uma commodity. É diferente de comprar um saco de milho. Um saco de milho é igual. Então, esse negócio nosso, eu tenho relacionamento com clientes há 15, 20 anos, que há mais de 10 anos ele não me pergunta preço. A gente senta. O meu escritório, ele nunca teve cara de loja. Por exemplo, eu digo assim... Eu discuto isso com as nossas gerências comerciais aí. Eu não boto muita fé em loja veterinária vendendo nutrição e semente. Porque existe venda e existe atendimento. É diferente. O balconista de loja, o fazendeiro chega e fala, eu quero tantas doses de vacina, eu quero um endectocida, eu quero um antibiótico. Ele vai na prateleira, alcança e entrega. Isso para mim não é venda. O que a gente faz, você tem que ir na propriedade, você tem que conhecer a pessoa. Muitas vezes você se torna amigo dessa pessoa. Você ganha confiança dela. Então, tem clientes, às vezes, que eu falo assim, ah, eu quero dar um proteinado agora. Ah, eu vou na fazenda do carro e falo, mas você não tem pasto. Não é hora de gastar com proteinado. Isso é maravilhoso. Ó, agora é hora de você usar um reprodução, mas é o sal mais caro da linha, tá? Mas nós estamos no início da estação de monta. Ó, agora não precisa mais de reprodução. Se você quiser dar uma economizadinha, a hora é agora. Então, você passa a ter autoridade para dizer para o cara, ó, eu não quero só te vender. Agora é hora de você investir em nutrição. Agora, se você quiser dar uma seguradinha, você dá. Você já pensou em ir por esse caminho? Esse caminho de tratar mais? O animal deixar de comer aquela linha branca convencional para ir para um produto de mais alto consumo? Então, eu penso, e é por isso que eu estou encaminhando o meu filho, né? Que esse profissional, ele vai ter vida longa ainda. É o profissional que encanta, né? Eu vou dar aqui um testemunho rápido. Claro que a entrevista é sua. Claro. Mas, um dia desse, bateram no meu carro e teve ali uma avaria no retrovisor do passageiro, né? E, claro, eu tenho seguro. Mas alguém disse, poxa, é uma coisa tão pequena, né? Não compensa. Vai no fulano de tal que ele vai lá, vai arrumar para você colocar lá uma peça, vai substituir. Eu fui nesse fulano de tal. E, chegando lá, ele falou assim, rapaz, isso aqui, o seu seguro, eu acredito que cobre isso aqui como pequenas avarias. Eu nem sabia disso, porque o meu corretor não me falou isso. Quem me falou isso? Aquele profissional lá da loja tal, que deixou de fazer uma venda naquele momento para me ajudar. E te ganhou, né? E me ganhou. Então, qualquer serviço que eu precisar fazer na vida, para quem que eu vou? Eu vou naquele cara que deixou de ganhar naquele primeiro momento, mas ganhou a minha confiança. É o que eu digo a esse cliente que, ah, você falou que o cliente não te pede mais preço. E, por conta disso, não é ruim, né? Não. Porque, assim, é o que eu digo sempre para a minha equipe, nunca perca a confiança do teu cliente. É o maior ativo. É, não é porque ele me... Ah, então ele não me pergunta mais preço porque ele confia em mim, ah, vou aproveitar para ganhar dinheiro. Não faça isso. Isso dura muito pouco. Isso dura muito pouco. As relações de ganha-ganha, elas são vantajosas quando o outro lado enxerga também que você está preocupado. Enxerga valor, né? Nessa relação. E o senhor Jorge Matsuda, ele, às vezes, assim, eu tinha uma postura mais conservadora, e ele usava uma frase para a gente, ele falava assim, Wagner, nós temos a vida inteira para ganhar dinheiro junto, ele falava para mim. O nosso negócio não é para um mês. Então, o nosso negócio não é para uma venda. A nossa relação não pode ser de eu querer ganhar muito hoje, de eu querer ganhar tudo hoje. Exato. Assim, as relações que prestam, elas se constroem na minha maneira de ver. Maravilha. Que papo maravilhoso, Wagner. Fala demais, né? Ah, pena que está chegando ao final aqui, mas a gente vai ter mais oportunidades. Mas, é... Obrigado, viu? O rumo é, como eu cheguei a representante comercial, a gente tem que sempre se reinventar, né? Estar aberto às mudanças, escutar os mais jovens, né? A gente já não está mais tão jovem assim, mas eu falo assim, chegou a tecnologia, né? Então, muitas vezes, para mim, é difícil, né? Então, que a gente tenha, apesar da idade, que a gente mantém a cabeça jovem, né? E aberta às mudanças, às adaptações. Porque eu acho que a Matsuda é a empresa certa, nós estamos no caminho certo, o mercado nos quer, nós estamos aqui num curso de capacitação. O que eu vi de novidade aqui ontem, hoje... Então, uma empresa, assim, estava até falando agora há pouco lá na diretoria, às vezes, algumas empresas, a gente vê isso na trajetória das empresas, né? Eu cheguei lá, né? Então, vamos parar? Desse tamanho está bom? A impressão que a gente tem é que dentro da Matsuda, nunca o tamanho está bom. Ela quer mais, ela quer mais. Ela investe mais, ela não desvia o foco, ela não investe em outras coisas, ela está focada em fazer essa empresa aqui ser cada vez maior. Era aquela máxima, desculpa, aquela máxima do Sr. Jorge, né? É projeto para os próximos 100. Para os próximos 100. Estamos com 75, estamos enxergando 100 na frente. O mercado está nos chamando, né? A nossa empresa só faz crescer com novidades, com lançamentos. É a única empresa particular que faz pesquisa genética de plantas. Um monte de novidade chegando. Então, acho que eu vou continuar representante comercial para sempre. Certo, Wagner. Obrigado por esse espaço. Obrigado por esse espaço. E que o amigo de Campo Grande que queira conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Nós estamos ali na filial da Matsuda em Campo Grande, é lá que eu fico, né? Eu, minha equipe, estamos abertos para recebê-los. Tá certo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo. Gente, falei aqui com o Wagner, o Wagner Granado, que é da Ganadeira, lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uma simpatia, uma história linda com a Matsuda e uma história de vida muito bonita também, inspiradora. E a gente fica por aqui, em mais esta edição do Matsuda em Foco, dentro desta série com os nossos representantes de todo o Brasil. A gente se encontra na próxima edição. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. O que? O que? Transcrição e Legendas Pedro Negri